Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra falar de quê? Pra falar do que a gente gosta, a gente vai falar de escovas hoje. Se você não sabe, eu já tenho um outro vídeo aqui no canal com várias escovas. Eu acho que tem sete ou oito escovas nesse vídeo, que eu falo um pouquinho pra vocês o que eu acho. Mostra um pouco do resultado do meu cabelo, falo também um pouco da experiência com cada uma delas. Então eu vou deixar o link aqui no box de inscrições e o cardzinho aqui em cima, se você tiver interesse de ver esse vídeo. Mas hoje eu vim falar dessas duas aqui, que são as recém-chegadas da coleção. Essa aqui é a Easy Clean e essa aqui é a Styling Brush, ambas da Vertix. Acho que é assim a linha e a marca é a Belize. E as duas vocês encontram lá na loja da Hermabox, que é a parceira aqui do canal. Tem link aqui no box de inscrições junto com o meu cupom de desconto. Então se você tiver interesse de adquirir essas escovas aqui, que eu considero bem acessíveis, bem legais, vou contar tudo nesse vídeo aqui pra vocês, o link tá no box de inscrições. Bom, confesso que eu tava bem na dúvida de qual que eu começava a conversar com vocês aqui, mas eu acho que eu vou começar por essa aqui, que é a Easy Clean. Ela tem essas fileiras de cerdas que são soltas e maleáveis, tá vendo? Não é uma flexibilidade tão grande, ela não é tão mole, ela é mais firme. Mas eu vou dizer pra você que eu acho isso uma grande vantagem, ela ser mais firme assim. Ela é flexível, mas continua sendo firme. E confesso que essa é uma escova que me surpreendeu bastante, assim. Ela vai meio que de encontro a tudo que eu falei no outro vídeo que eu gostava de uma escova. Ela tem uma atração leve à média. Se você não sabe o que é a atração que eu considero, né, na hora de testar uma escova, a atração é o quanto a escova vai puxar o seu cabelo, o quanto ela agarra o seu cabelo. Pra mim, uma atração ideal seria uma atração média. Mas pra mim, ela fica ali numa atração média a leve, sabe? Ela tem cerdas mais normais. Olhando ela assim, você não vê nada de muito diferente, digamos, nela. Mas quando a gente testa no cabelo, a gente sente realmente uma diferença. Além das fileiras flexíveis, a cerdas dela também é um pouco flexível, é um pouco mais molinha. Tem uma bolinha ali na ponta pra proteger, não arranhar. E uma coisa que eu gostei muito dessa escova aqui, é que ela me dá mechas médias na hora da finalização. Eu não sei que bruxaria é essa, eu não sei que magia é essa, eu não sei o que acontece, porque ela tem bastante cerdas e ainda assim o resultado na hora da fitagem são de mechas médias, que eu gosto bastante, principalmente no frio. Eu já falei aqui no canal, né, pra vocês, quando a mecha é mais média, ela vai te dar uma durabilidade maior, porque o cabelo tá ali mais juntinho, digamos assim. Sabe, unidos venceremos? É tipo isso. A união faz a força do cabelo também. Então a mecha média, ela vai me dar uma durabilidade maior, vai me dar mais day afters. Então eu gosto dela por conta disso, ela me dá mechas médias. Além de, na hora de desembaraçar o cabelo, ela também ajuda bastante. Essa flexibilidade que tem nas cerdas ajuda bastante a desembaraçar o cabelo sem quebrar. Então ela é uma escova super versátil, que eu gostei pras duas formas, né? Tanto pra desembaraçar, quanto pra finalizar o cabelo. Então ela é uma escova que me surpreendeu bastante. Assim que ela chegou, comecei a usar ela e usei, 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 tipo assim, usei muito. As minhas últimas finalizações, os últimos vídeos que vocês viram aqui, com certeza eu estava usando ela. Então pra mim ela é uma escova perfeita, que é super versátil. Tanto na forma de você usar, tanto pra desembaraçar, quanto pra finalizar. Quanto na finalização, ela me dá uma combinação de definição e volume ao mesmo tempo, sabe? Puxando um pouco mais para a definição e o cabelo mais alinhado, com menos volume. No inverno, ela me dá aquele volume na medida que eu gosto. No dia da finalização e o volume vai crescendo com o passar dos day afters. Então gostei bastante de receber essa escova. Eu gosto muito dela, tenho usado bastante. Gostei muito da experiência. O resultado dela no meu cabelo é uma definição. É um cabelo mais baixinho, digamos assim, se você gosta de volume, né? Mas porque eu busco realmente esse resultado que ela dá de mechas médias. Você pode separar até cabelo em mechas mais finas e tentar fazer mechas mais finas. Mas eu acho que o plus dela é essas mechas médias que ela dá no resultado. E agora vamos para a Styling Brush. Que é essa daqui, que você já deve ter visto aqui no canal. A Demon Brush. Essa aqui é a réplica da Demon Brush. Primeiro eu vou falar pra vocês da Styling Brush. Depois eu falo um pouquinho da comparação com a Demon Brush, ok? Essa daqui ela vem com sete fileiras de cerdas. Mas por experiência, por realmente o resultado que eu mais gosto, eu tiro metade das cerdas. Então aqui eu só tenho quatro fileiras de cerdas, né? Três estão ali guardadinhas. Porque essa escova ela te dá a possibilidade de retirar as cerdas, tá vendo? Eu confesso que as cerdas delas são um pouco duras pra o que eu gostaria. Ela é um pouco mais firme. Então eu não recomendo essa escova pra desembarassar o cabelo. Ela pode ser usada pra fazer a fitagem, a finalização. Mas pra desembarassar, eu acho que ela pode quebrar alguns fios por essas cerdas mais duras. Na hora da finalização, ela ajuda bastante na definição. Mas ela me dá mechas mais finas. Diferente da Easy Clean que eu falei anteriormente. Ela me dá mechas mais fininhas. Eu acho que vocês vão ver bem isso na hora da finalização e no resultado também. São mechas mais finas que promovem o volume, né? Quanto mais fininhas as minhas mechas, mais volume eu tenho no cabelo. Mas também acaba que eu não consigo ter tanta durabilidade como na outra. Então na hora da finalização, ela ajuda no alinhamento do cabelo, ajuda na definição e me dá essas mechas mais fininhas. Agora comparando um pouco com a Demon Brush. E qual a diferença no material? Essa parte vermelha é diferente. A Demon Brush parece mais um silicone. E a Styling Brush parece mais uma borragem. Isso muda em que na finalização? Eu sinto que a Demon Brush tem uma atração melhor. Ela agarra mais o cabelo. E a Styling Brush agarra um pouco menos. A cerda também é diferente. A da Demon Brush é um pouco mais flexível. E a da Styling Brush um pouco mais dura. Um pouco mais firme. Mas assim, eu tô comparando pra vocês. Se eu não tivesse a Demon Brush, talvez eu não repararia nessas coisas. E uma leve diferençazinha também na hora da finalização, que eu sinto, é em relação ao frizz. A Demon Brush reduz um pouco mais o frizz do que a Styling Brush. Justamente por aquilo que eu falei de agarrar mais o cabelo. Então comparando aí pra vocês, tem essas diferenças. Mas talvez se eu não tivesse a Demon Brush, eu não reparasse. Ela é super acessível e eu acho uma boa opção pra quem tá procurando uma escova que gosta de volume, gosta dessas mechas mais fininhas. Gosta de realçar a definição, mas manter o volume do cabelo. Então eu acho uma ótima opção. Eu gosto dela pra fitagem. Inclusive, eu tô no day after dela hoje. Eu usei ela ontem pra fazer uma finalização com mais volume. Então por isso que vocês estão vendo aqui um pouco mais de volume no meu cabelo. Mas as mechas fininhas que eu falei e mostrei pra vocês no resultado dela. Fica aí essas duas opções super interessantes pra vocês. Cada uma com sua proposta, cada uma com sua versatilidade. Você decide, né, o que você quer. Se você está sem nenhuma escova e tá procurando uma, talvez essa aqui seja uma boa opção pelo fato dela também desembaraçar o cabelo. Mas se você quer uma escova para fitagem, pra finalização, gosta de definição, mas também gosta de volume, gosta desse mix. Essa aqui pode ser uma boa opção e basicamente é sua decisão, gente. Basicamente é isso do que se resume esse vídeo de hoje. Você vai escolher se você gosta de mechas mais médias ou mechas mais finas. Vocês viram aí o resultado do meu cabelo com cada uma delas. E eu gosto das duas. Depende do dia, depende do mood do dia. Aí eu escolho a escova. Bom, é isso o vídeo de hoje. Vocês já sabem, as duas escovas vocês encontram na loja da Mabox e temos cupom de desconto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado de ver um pouquinho sobre essas duas escovas. e o resultado de cada uma do meu cabelo. Avalio o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.